Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Pra quem acabou de chegar, seja bem-vindo. Eu me chamo Murielle Rodrigues e esse aqui é o canal Fomelha Rodrigues. Bom, ontem eu limpei a casa, gravei um vídeo até pra vocês. É o vídeo anterior, que já tá aí no canal. E eu vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu tive que fazer hoje aqui pra casa, tá? Bom, pessoal, o que eu comprei aqui pra casa foi isso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Tive que comprar um inalador, um aerosol, porque o nosso aqui de casa queimou. Eu falei pra vocês no vídeo anterior. E a gente não pode ficar cheio aqui em casa por causa de três crianças. Então, isso aqui, ó, é importante demais. Sempre tem em casa. Tá aqui o preço, vocês já podem ver aí. Foi R$180,00. Tá aqui o papelzinho. Comprei de R$180,00, pedi o rapaz pra dividir em três vezes pra mim. Ficou três de R$60,00. Aí eu comprei esses outros produtos aqui, ó. Um sabonete granado, pra dar banho no meu filho. Foi R$32,00. Eu fiz o cálculo lá e eles compensavam comprar mais o de 500ml, porque o de R$250,00 tava R$24,00. Aí eu preferi comprar esse daqui. Economizei R$10,00 praticamente. É, comprei esse aqui, ó. É um aspirador. Desentupidor de nariz. Nunca usei ele. Mas eu comprei pra utilizar aqui no meu bebê. O narizinho dele anda bem congestionado. E comprei essa chuquinha aqui, que eu vou começar a introduzir outros alimentos na alimentação do meu bebê, porque ele completou seis meses. E aí eu tenho que começar a fazer sopinha, dar suquinho, água, chazinho. E comprei esse speck aqui, ó. Pra gente aqui em casa também. E essa aqui ficou... Isso aqui. Só esses três aqui. Ficou esse valor aqui, ó. R$26,00. E esse aqui ficou R$25,00. Então, essa comprinha aqui... Ficou R$300,00. Que absurdo. Nesse momento eu vou dar um banho no Apolo. Vou até arrumar ele aqui pra dar um banhozinho nele. E vou posicionar vocês pra vocês verem lá eu dando banhozinho nele. Pessoal, eu posicionei o celular pra gravar, mas não apertei o gravar, não. Bom, gente. Nesse momento eu vou vestir uma roupinha no meu bebê, que eu acabei de dar um banhozinho nele. Mas antes eu queria compartilhar com vocês uma pomadinha que eu tô usando no meu nenê, pra quem... Bebê que tem fimose. É uma pomada muito boa, tá? É essa aqui, ó. Comprem, ela é ótima. Se o seu bebê tem fimose, pode comprar. Ela é um pouquinho cara, viu? Eu comprei ela, eu paguei R$107,00. Porém, a bichinha é muito boa. O meu nenê tava com fimose, não dava nem pra ver a cabecinha do pipilzinho dele. Com uma semana, já abriu bastante o pipilzinho dele. Já dá pra ver a cabecinha, tá quase saltando já. Então, queria mostrar pra vocês como é que faz, mas eu tenho medo do YouTube bloquear o meu vídeo, né? Por mostrar o pipil do meu nenê. Mas aí, como eu não vou mostrar... Mas, olha, vocês precisam mais ou menos de um tantinho assim, gente. É bem pouquinho mesmo. Aí, eu vou falar mais ou menos como é que é. Vocês vão pegar o pipilzinho do nenê, vão abrir até onde vai, puxar assim até onde o couro for. E passa na cabecinha e vocês vão massagear, fazendo um movimento de vai e vem, sabe? E agora é só pôr a fralda e pronto. Fazendo isso duas vezes ao dia, eu garanto que o pipilzinho do seu bebê rapidinho vai abrir. A fimose vai e simbora. Vindo aqui pra desmontar o carrinho, pra poder tá fazendo a... é... lavar ele. Eu ponho os panos, assim, do carrinho mesmo pra bater na máquina de lavar. Mas agora eu vou mostrar pra vocês como é que desmonta. É... eu sei que tem gente que tem dificuldade, eu mesmo tinha dificuldade. E agora eu vou ensinar pra vocês. 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 Dá oi. Oi! Bom, pessoal, eu já coloquei a neném já pra tomar a inalação. Já tô usando o aparelho já, porque aqui em casa a gente sempre usa, né? Então, a neném já tá usando a vez dela, né? Daqui a pouco eu coloco pros outros neném também. Pessoal, olha o que acabou de acontecer aqui. O berço aqui de casa quebrou. A minha neném tava pulando na grade aí, pendurada igual macaquinho, como se tivesse pendurado numa gaia de árvore. E aí começou a soltar umas pecinhas. Aí eu fui entrar debaixo do berço pra apertar a pecinha que tava solta, né? Colocar no lugar. E o berço terminou de cair em cima de mim. Tive até que gritar socorro aí pro meu marido vir me ajudar a tirar. Mas esse berço aí, gente, ele durou cinco anos, viu? Esse foi o primeiro berço que a gente... do nosso filho, do nosso primeiro filho. E... então ele durou bastante tempo, né? Ele passou de um menino, foi pro outro e depois pro outro. É... a vida dele foi longa. Oi, pessoal. Voltei. Hoje é um outro dia. É... infelizmente eu não consegui filmar desmontando os dois carrinhos. Porque meu marido precisou do meu celular pra poder estudar. Que o dele estragou. E agora ali a gente tá compartilhando o celular. Então ele tá... tem usado o meu telefone. É... mas ainda assim, eu já... como eu já lavei, né? Eu vou mostrar montando um dos carrinhos. Eu desmontei os dois, mas só deu pra filmar desmontando um. E agora eu vou montar eles, tá? E... eu vou dar até uma acelerada. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu sei que vocês não gostam de vídeo longo, tá? Então vamos lá. E eu sei que vocês não gostam de vídeo. E eu sei que vocês não gostam de vídeo. Bom gente, agora falta só montar o outro carrinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Primeiro a gente começa com aquela cestinha aqui, ó. Com essa cestinha que vai ali embaixo. Depois a gente começa com essa outra peça aqui, ó. Que ela é maior. É aqui o garracho. E é a mesma sequência daquilo ali. É do mesmo jeito, gente. Não muda nada. Do mesmo jeitinho. Tanto montar quanto desmontar. A ordem de montar começa por baixo. E da desmontagem começa por cima. E aí